Vai, 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 vai atrás Manda encosta essa porra Costa aí, encosta aí, mano, o que vocês fazem lá atrás? Olha aí, irmão A titi na favela Costa Calma, calma Calma, tem muita gente aqui, porra, eu tô sem máscara, né? E aí Vamos pegar o carro de boa aí Calma, vamos ver se eles vão cair E aí, mano, vou perguntar pra vocês aí, vocês gostaram do meu carro aqui, vai? Não, tá uma merda Interessante é que eu perguntei ao Samuza Olha toda, mas tá de boa Tá uma merda, tá uma merda E aí, Samuza, gostou desse carro aqui, mano? Tá uma merda Olha isso daqui, esse pneu lixo, olha Que pneu lixo, mano Pô, mano, compra seu Ah, compra seu carro, porra Da minha fiorina ali é melhor, rapaz Olha só a roda desse fiorina, que linda, velho Deixa eu ver como é que é essa fiorina Muito melhor que esse carro, velho, hein? Ó Ah, realmente é um rodão da porra Exato Olha só Rui que a roda, compra o carro, né? É louco Gastou dinheiro mais na roda que num carro, porra Gastou dinheiro mais na roda que num carro, porra E ainda compra o seu, tudo é reformado junto Compra, larga, compra, porra E ainda compra o seu, compra dois, ó, acho Só esse relógio que tá aqui no meu pulso aqui, ó Compro o que você tem na sua carteira, já, fi Meu casaco, meu casaco, eu compro a sua roupa inteira, rapaz Que aí, essa aí é o melhor Ele falou o que? É, compra a minha carteira, né? Aí, ó, algum de vocês aí que parou essa maroca aí, que os homens, acho que vai dar meia volta ali e vai voltar, hein? Vá dar isso Vá dar isso Vá te chamar lá, hein? Vai vir, vai dar isso aí É, porque acelerou, né? Então saiu o cagueto então? Você gosta de cagueto tanto então? Filho da puta, eu vou dar uma rena no carro dele aqui, se liga Calmei, calmei, deixa eu ver se aquele cara é medona, né? Nem dando não Putz, eu vou pegar essa porra Dá uma batida no carro dele ali e vaza, vai, vai logo, vai pra frente Nossa senhora, pegou uma rena no cara, mano O cara subiu em cima do meu carro Dá uma porrada no carro dele ali, filho da puta Vambora Vamo lá, carrinho roubado Vai, vai Tô indo Ele quer falar algum tempo, né? Ele quer falar algum tempo, hein? Ele quer falar algum tempo, né? Cuidado com a polícia, hein, mano Ele tá falando com você aí, o cara? Ele pegou a minha placa, eu acho Ele pegou a minha placa, eu acho Ah, onde? Eu pegava esse cara Por que você não tá armado, né? É Mas ele pegou a placa errada, porque a minha placa não é Pode perguntar ali, não é safe não? Ele pode roubar? Pra rua de público não é safe, não Ah, tá Ah, que tem lugar que é safe, eu esqueci Você tá indo pra favela? Eu tô indo pra favela Ah, mano, preciso pegar uma pistola, velho Eu tenho Tem pistola, não? Só tenho combate pistola Ué? 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 Tem porte não usa combate pistola, não, fi Ah, que que você já viu bandido usar porte, porra? Ah, você tá falando isso agora que você perdeu aí, ó É louro, né? Eu quero limpar o meu, cadê o cara? Não tá aí não, cara? Pra limpar o nome? Ele falou que até cinco horas ele tá... Existe isso, hein? Tem como? É, é um cara aí que limpa nóis Outro cara falou assim comigo, sua ficha tá mais suja do que eu show que você vai ficar lá na selo, já, nossa Vai botar o carro onde, então? Eu sei, você que se carregou Eu vou tentar limpar meu nome, então, velho Mas tem muita coisa ruim aqui, tá? Falar pra tu Eu tô fingindo de medo Fala que você vai dar um tiro, né, então Quem é esse, mano? Eu tô sem arma aqui E aí, mano? E aí, mano? São ouvintes, ó O que vocês tão fazendo aí na favela, mano? O que vocês tão fazendo aí na favela, mano? O que que? O Gabriel, para de retardice O Gabriel, para de retardice, mano É, Gabriel, para aí, porra Deve eu passear aqui, amigo Pode crer, mano, cuidado aí eu passear, mano Tem que avisar antes, tá ligado? É, ele bateu em mim, eu saí voando Ué, eu perguntei ali e ninguém É, bate, bate, você que não sabe Tá, mas se ninguém respondeu, é pra não pode subir não, pô Se não, a gente vai tomar bala aí Não, ele não perguntou não, é mentira, é mentira É, eu sou de negar não Ele testou a sorte nossa Cuidado aí, mano Cuidado aí, mano, cuidado Vai lá, vai lá Tem pistola normal aí? Deixa eu te dar um abraço, mano Que isso, tio É, um abraço? Se for fácil com esse lado não, mano Pô, mal aí, é O cara querendo um abraço, pô Tomar no pão Que que eu tenho? Que que eu tenho? Pistola aí? Tem um lá Tem lá, tem lá Tem uma pistola lá Pistola e bala Tem lá Depois que deu Eu vou economizar Vou economizar Me dar Cinco pistolas lá Depois que ela faz Não, mas só tem uma pistola lá, pô Você tem que me dar combate, né? Quer combate? Ué, eu não tenho porte Ainda O que deu então depois? Depois é o carai, filho Cara agora Depois Olha a ideia do cara Ele vai ficar armado e eu não Eu tô com 43 mil só, velho Bota uma roupinha aí, ó Enfilar essa aqui, pô Vinte e sete minutos pra liberdade de cantar Tomara que fique mais tempo Ah, cara tá boa com o seu bosta Ai, Deus, só acho que dá pra fazer chamada Assim, ó Dois caras Estarando na fase, ó É, velho O que que eles mandam pra cá, Ogemado? Pra você não fazer essa merda Olha o cara que ia subir milícia Olha o cara que ia subir milícia Mas só que tinha um cara que tava desalgemado Ele pegando o motoclube Engraçado que os caras tomaram o morro nosso Mas esses caras queriam quem sabe a milícia Como é que é isso? Hein, ô Ô RP Oi E quando o cara vem desalgemado? Acho que nunca vai Acho que nunca vai Porque pra você mandar pra cá Vai Um doido do lado do motoclube postou foto dele deitadinho aqui Depois ele ficou aqui no banheiro Depois ele ficou fumando Ele postou lá no Instagram, eu acho Aí eu já não sei como ele fez É bom comprar esse tipo de carro aqui Que a placa Não tem como saber quem anda O pior de você ouvir os passarinhos É ouvir o retorno dos passarinhos no RPN ali É Eu não to nem reclamando dos passarinhos Onde é que a gente vai? Bora É É É Tem alguém que ministra da favela aqui, ó Dá um papo aí Ô amigo É Como que eu faço pra comprar o jet ski aqui, mano? Cara, se você comprar o jet ski Você tem que pagar uma taxinha pra nós aí Pegar Do morro Depois você tem a permissão de comprar o jet ski, tio Pode crer Pode crer Já é uma taxinha pequena aí É de quanto? É Pra você, mano Que tá aí De boa aqui na favela Sem permissão 250k Sim Ah tá Quer mais nada não, mano Quer mais 400k não, mano Ah Fica por Por 100k o cara que avisa Pra entrar na favela dos outros Depois a gente vê essa porra aí, mano Depois você volta aí Ele vai comprar agora Chupando isso aí Tava procurando ele Foda que eu tô com o carro roubado Pistola Que que a gente vai fazer, velho? Tio Era pra você deixar o carro aqui na favela, pô Você vinha no meio, eu acho Então calma aí, então Ou a gente vai no seu mesmo Não sei o que será Carrinho aqui É menos chamativo que esse seu aí, eu acho Ah Be... Beleza Vamos no seu então Vou trancar o meu aqui Qualquer coisa a gente pegar um carro emprestado Agora a gente vai Vamos lá cobrar os caras Vamos lá cobrar os caras Lá onde que processa Lá onde que processa Vai querer escar? A gente não pode soltar aqui não A gente tem que esperar os caras sair, tá ligado? Você lembra do René Kate? Lá do morto, careca Depois eu vejo Ele mandou uma mensagem aqui Vou rodar uma olhada Vamos falar aqui Vamos falar aqui Deixa eu jogar aqui e tá lá Ele vem perguntar se demora vai te deixar pra você Eia, mano, não sei não Bem rápido, tá Ó, vamos ficar fazendo sabe isso aqui Sabe o que a gente vai fazer? Ficar aqui ó Esperando que esse filho da puta passar Aqui tem uma garagezinha Eles vêm sempre aqui depositado nesse banco, tá ligado? Sim O problema é que são vários, velho Então se vier mais de dois carros A gente não vai não Se tiver um sozinho Se tiver um sozinho a gente pega Tomara que saia um sozinho A gente deixa eles fazerem a curva ali, tá ligado? Que aí dá tempo da gente chegar neles Senão eles não vão parar o carro Ó, tem um caminhão lá, hein? Viu lá? Ele tá saindo Tô vendo Acho que ele tá vindo pra cá, não Tá indo pro lado e ao contrário Aqui tá indo pro lado e ao contrário É, ele tá indo pro lado e ao contrário Pra lá tem banco também? Deixa eu ver Tem uma lojinha aqui, é Tem banco também, é Vamos ver se a gente vê esse cara Olha lá, ele lá viu? Olha lá, ele lá viu? Olha lá, ele viu 15 minutos pra liberdade de cantar E um de vocês dois vai vir me buscar, tá? Nossa, hein? O que é isso, pera? Ah, tá chegando muito carro lá, mano Aí quando eu sair vão meter um assalto 3x3 Tem 3PM Mas também 3 Então vou fazer um aqui, mano Vamo Demorando Foto de 17 minutos Porque tipo, tem 3PM Ah, agora tem 2 Mas também 3 Deixa eu ter que dar a faltar um cara do diamante aqui Ah, esse vai ganhar dinheiro pra caralho Ele tá arrondando Ele tá arrondando Pra ver se tem alguém talvez Pô, vigiando O que vocês fazem? Pega uma fiorino Mais armado E vai lá pra dentro da joalheria Finge que tá vendendo Aí quando você tem que o cara vai sair E vocês começam a seguir ele Mas eu prometo que ele vai ver o nosso rosto É Famosa máscara, né? É, a gente já ficava de máscara O cara não vai saber não, né? O cara não vai saber não Não, ué Você fica lá de máscara Se pergunta assim É que a polícia tá me procurando Tipo, tipo assim O Tonhão lá dentro O Tonhão lá dentro Vai ser ele lá fora de carro Ninguém é idiota não, velho Ninguém vai cair Mas é que não que Então vai sem máscara Vocês pegam o dinheiro e matam ele Não, aí não Não quer matar não Só tirar o dinheiro Então pega a porra do dinheiro e foda sua cara, Zé Não vai acontecer nada Você vai ser preso do mesmo jeito Porra, né? Porra, tem 9 minerador de diamante Sim, cara Tem muito cara lá vai vendendo Você não tá entendendo O que que pariu? Só tem minerador nessa porra Quando um te vê Entra no carro cedo Entra no carro também Fala assim, ó Não faz nada A comunicação tá acordada Só dirige Pra qualquer lugar Mas tem que esperar ele sair da região ali, né? Ah, ali é safe, né? Uhum Uma passada de leve ali Só pra ver Tá vigiando, né? Mano Mano Caraca, tem muito velho Tem polícia ali? Tem polícia? Não vi não Tem, tem um carro da polícia lá Tem um carro da polícia lá Tá vendo? Tem, tem Tem um carro da polícia lá Você viu ou foi ou não deu pra ver? Vi, eu vi, eu vi Tem um carro da polícia lá Então não vai nem dar A polícia vai esportar eles até o banco Puta que pariu, velho É foda, hein, mano Você tem que dar um jeito de matar aquela polícia Ali tá cheio de gente armada, velho Se atirar na polícia A gente vai morrer E o que que a gente vai fazer então? Vamos esperar aqui no estacionamento Só mais a gente ir lá e saber o que que ta acontecendo Guardar essa arma É Vai guardar a arma ou é isso aí? Ah, já deu um carro Pegar um Ô, se fosse vocês eu já vinha pra cá e ficava esperando É, cara, se fosse eu não vai vir a pé Não Ah, esse eu não tava aqui, olha Mas tá ligado Quando os moleques Nós tava na Calcus Moleque da Você viu o moleque tá assim Ô, alguém me busquei na Colômbia Os caras fingindo que nem tava escutando ele Na verdade ele apareceu lá na favela Ele veio a pé da Colômbia até a nossa favela Caralho Ele veio a pé Não podia chamar a porra de um Uber não, cara? É, não sei O moleque já chegou, eu cheguei Os caras, se eu não veio a pé não ia vir Sem ser, tá maluco Aí chegou lá embaixo e atropelei ele, Tad E aí, mano, o que a gente vai fazer? Vem buscar, velho, falta 12 minutos, mano Tá louco, tá 12 minutos e dá pra fazer muita coisa Então quando tiver faltando 3 minutos, vocês podem vir Que vinho, vem correndo Caralho igual o cara Ah, tá Ah, mas... Chegou, chegou um, chegou um, chegou um Bora? Bora, RPN Porra, cadê a RPN, velho? Voltei, voltei, voltei Vamos lá? Deixa eu pegar Ah, mas agora o cara guardou o dinheiro Já saiu? Demorou pra caralho, porra Já saiu, droga Vamos sair daqui, vamos sair daqui Demorou pra caralho Demorou pra caralho, porra Porra Meia hora esperando o cara Porra, já era, já avisou pra todo mundo Já era, já era Deu, velho Vai vira uma esquina Vira uma esquina Que o carro da RPN bem rato 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 Cadê essa porra Cadê você, Lanzini? Tô preso Seis minutos pra Lili Que pariu Dá pra ir lá Tudo isso, vamos mijar Vão tomar um cafezinho Dá pra ir ali Na água de diamante volta Vai querer lá, né? Da onde? Não, escara mineral a diamante Tentar mais de novo? É Carina vai ter uma VTR esperando a gente ali, né? Não tem Não tem Deve tá tudo lá, os cadernos de tudo Tudo Vai ficar mucosado Deve tá tudo fazendo rato Juntos, tá ligado? Ninguém vai ver Não Tô só a bunda lá de fora do carro aí Errou caminho os outros Que? Errou caminho Errou caminho Que recaminho, fi? Não diz uma droga O cara não conhece o mapa Quer falar que é eu que não conheço Já tá acostumado, né? Vim no KD Não Aqui não tem Difícil 60 segundos Peraí, era um minuto Um minuto Já deveria ter saído 60 segundos O que é esse cara aí? Aqueles bichos de novo, mano? Sai de novo aqui, porra Sai de novo aqui, porra Tô meio atrás da gente, fazer o que? Não sei, como é que ele vai querer Ele falou para? Tô solto, hein? Fui solto Eu sei Vamos pegar o Nozinho, deixa você porra aí Eu ia atirar no pneu dele, velho Não, a gente pega o Nozinho pra trás dele E volta pra ver Aqui aonde, fi? Você tem que abrir a boca Acabei de ver Aonde? Tá na porta aqui Tá carregando Vem entrando aqui dentro A gente já tá aqui, fi Vai entrando pro lado Ali, ó Naquele portão nítico Ele fica sendo solto aqui? Tô vendo vocês, é o que? Ah tá Caralho, quem que é esse carrinho aí? Sei lá, também queria saber Acho que não vai dar pra entrada Deu O cara pulou o vidro ali, cara Ô mano, você é do comando Você é do comando vermelho agora? Eu arrependo Pode passar aqui, ó Tira esse turbante de muçulmano aí, caralho Será que gostou? Moral pra vergonha E rão pra vergonha Eu sou o do comando vermelho e você é da OKR Georg Não O que a gente acha que eles se livram de novo? Eu sou das architectas Eu sou geo Raze 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 Volla Vai 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 moderne Veio pra água Vai encostar essa porra Acosta aí, encosta aí, önem Que que você esta ouvindo atrás? Olha aí irmão Aqui que esta na favela O costa Desce Desce do carro Desce do carro Desce da porra do carro o carro logo vamos lá 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 você comunica vai lá arrependa vai arrependa de arma caralho motorista porra esse aqui não tem nada só que te reparo e o outro a porra da boca você também não tem nada ninguém tem nada e o carro dele chega esse carro aqui é dele é dele então nada custa marco de lhe dele na parte do que o que eu quero só mais uma vez ou foi o fato de não obedecer a falar em que não falar que eu vou falar o papo pelo em no caso de uma declaração mas de vocês estão aqui roubando o carro então já é para a parte da rosa então ele também 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 que eu vou ver aqui pode desalgemar aqui só sabe quem que é não, vocês vão ficar a pé aqui a gente é maratonista, só desalgemar rapidinho a gente vai botar vocês ajoelhado ali no meio da terra ali eles vão até morrer peguei a chave aqui do seu bolso, ok? você de verde aqui que é o dono, de vermelho aqui que é o dono vai lá, abre aqui, pega aqui é nóis, eu to botando o pé aqui ó, eu não vou repetir de novo não como é que aquele cara ali ta vazando? ai, tu falou alguma coisa? seguindo, não gosto que segue não eu vou dar um soção aí em cada um, viu? deixa eu falar, agora não ta indo, antes apareceu pra mim então deixe dizer que ele falou que é maratonista quem que falou que é maratonista ai? a gente, são os dois foi ele, então de vermelho ele vai a pé então eu perguntei, ele é maratonista? deixa os dois até vazo, é maratonista? vai desalgemar ou não? desalgemar, desalgemar, tem que tirar, tem que tirar já deixa os dois vazo, maratonista vazo, maratonista vazo, maratonista vazo também, maratonista, vamo? vamo? vamo vamo? vamo pra favela Bota aqui, filho O que? Bota a favela Bora, eu vou despegar, velho Vamos pegar uma moto ali? Tem uma moto aqui? Cara, foda Deixa eu furar o pneu dessa moto É, só querer pegar a moto, nem fuder, não pegar essa moto Fura o pneu da moto aí, vou Vou botar daqui Vai a pé, caralho Fala, o maratonista Acho que dá pra usar aquela moto lá ainda, mano Vai pegar a moto Vai dar pra usar Ah, caralho Vou levar a outra escala pra favela Eu não fiz a pele ali, a falar Não, mas é o maratonista importante Fala que o cara vai, os pessoal vão ver que tem tiro A gente tem que ir pra favela logo Ah, entra aqui no meio, é o pneu, vai por aí O pneu é louco, mas ele não conhece o mapa não possível É por aí, é por aí, é por aí 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 É por aí Vai deixar mais emocionante Dá dois tiros pra cima aí, vai Vambora, vambora, vambora Só pra fazer teste Ah, se não tivesse aquela moto ali, velho Polícia, polícia, polícia Aonde? Ah, rolei Ah, mano, não vou não Cabei de sair da cadeia Vou furar o pneu dos carros, demônio Eu tinha que ter vindo na moto, mano Eu tinha que ter vindo na moto, mano Ah, galera Nossa O que aconteceu? Pensei que uma carona tinha furado quando começou um shiii Eu também escutei um shiii É o nitro, pô, que você tem aí, pô? Nitro, é o microfone que você tem aí, pô? É o microfone que você tem aí, pô? Nitro, é o microfone que você tem aí, pô? É o microfone que você tem aí, pô? 3x3 3x3 Sim, tem 3PM Tá aí, mais 3 ali Uma lojinha ali pertinho Vamos ver, eu dou Não, uma loja diferente Uma loja que a gente nunca fez ainda Foi na entrada da favela Acho que eu sei uma, cara Eu sei uma, uma lojinha massa pra gente fazer, velho Lá em cima, lá onde que a gente tava Vou marcar no mapa, quer ver? Deixa eu marcar aqui pra você ver onde que é Pensei que eu ia querer fazer aqui na frente da favela Porque aí um dia a gente já ficava Ah, mais uma casa, eu sei também Ih, acho que não vai dar pra fazer É lá no Asfark A lógica é que aquele é Pode fazer sim Pode fazer no Asfark? Pode aí, nesse caso a PM A PM pode ir lá no Asfark? Pode entrar se tiver assaltar banco ou tiver assaltar loja Ô, Loco, tá lá Ah, é uma antena de lonjão Lá, ó Lá em cima, lá 6km, deixa eu ver Nossa senhora Que eu, lá é máscara, dá pra fazer umas paradas com o lobby top lá naquele lugar É, do lado do aeroporto do... Não, lá do tremo Exatamente, lá Lá tem como a gente ficar escondido aí lá na Colômbia É, né Mete o assalto foda Então vamos... nem precisa mais de colocar outra roupa não Tem parceria com a PM, mas... Bom, rapaziada Eu não sei o que aconteceu aí Se eu curtei os vídeos Quanto ficou Mas deixa aquele like Compartilha Valeu Falou E fui Agora a gente vai tentar fazer um assalto Tchau 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 Tchau